Você sabia que a mulher vítima de violência doméstica e familiar possui direitos previstos para manter a sua profissão e resguardar a sua integridade física e psicológica? Conforme o artigo 9º, parágrafo 2º da Lei Maria da Penha, a mulher em situação de violência doméstica e familiar possui direito de acesso prioritário à remoção quando for servidora pública, integrante da administração direta ou indireta, bem como o direito à manutenção do vínculo trabalhista quando necessário o afastamento do local de trabalho por até seis meses. Ainda, segundo a Lei 12.845 de 2013 e o artigo 7º, inciso 14 da Lei do SUS, a mulher vítima desta forma de violência possui direito a acompanhamento psicológico e, inclusive, cirurgias plásticas reparadoras. Para saber mais a respeito de tais direitos ou para efetivá-los, procure a Defensoria Pública mais próxima de sua residência.